O que mais queira te dar um beijo e o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar Não dá pra viver assim, querer sem poder tomar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar Não dá pra viver assim, querer sem poder tomar Meu coração está radiante, faz feliz, acho que é amor Quando te vejo, chego a sonhar Penso em você quase a todo instante, seu jeito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais queira te dar um beijo e o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar Não dá pra viver assim, querer sem poder tomar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar Não dá pra viver assim, querer sem poder tomar Meu coração está radiante, faz feliz, acho que é amor Quando te vejo, chego a sonhar Penso em você quase a todo instante, seu jeito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar Quero ouvir a galera cantar O que mais queira te dar um beijo e o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar Não dá pra viver assim, querer sem poder tomar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar Não dá pra viver assim, querer sem poder tomar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar Não dá pra viver assim, querer sem poder tomar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar Não dá pra viver assim, querer sem poder tomar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar Não dá pra viver assim, querer sem poder tomar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar